Italian Line é mais uma empresa do grupo Heavy Line, coifas importadas italianas e fogões. Fogões da Lofra. Você vai encontrar também acessórios. Acessórios. Acessórios aramados. Vou explicar pra você qual é o funcionamento das coifas, que também funcionam como depuradores. Exatamente, as coifas elas tem dupla função. Elas funcionam como depuradores ou podem funcionar como coifas tendo o duto de exaustão. Perfeito. Te assessoramos em todos os sentidos quando você precisa desse funcionamento. Para. Ou seja, te dizemos onde tem que estar a abertura pra você poder colocar o duto, tá? E pra funcionamento de depurador, esse acessório que é o sistema de carvão ativado, ele é ativado dentro do aparelho, tá? E ele vai funcionar como depurador. Essa é a telinha de alumínio, é uma telinha super prática. Pode lavar até em... Pode ser lavada até em lava-louças. Lava-louças. São vários tamanhos. E vários modelos. Garantia de um ano, entrega em 10 dias no máximo. E a gente dá exemplo de preço nessa aqui. Preço à vista parcelado em 4 vezes fixas. Vamos dar um exemplo de uma coifa como essa aqui, que tem 90 de largura. Podendo fazer pra fogões de quatro bocas em 64, parcelas de 370 reais. 4 de 370 reais no Lar Center. No Lar Center, loja 332, no terceiro piso. O telefone é 622-22-2770. Vidal e online.